Jornal da Justiça O trabalho requer a contratação de grande número de trabalhadores da construção civil Mas em tempos de terceirização é preciso estar atento a quem responde pelos direitos dos trabalhadores A Justiça do Trabalho já tem diversos entendimentos sobre o assunto Entre eles, uma súmula, a 331 do Tribunal Superior do Trabalho Vamos entender as relações trabalhistas em situações como essas na entrevista de Arthur Filho As vésperas de um ano que se espera um recorde no avanço das contratações na construção civil E um sensível aumento na terceirização de serviços Inclusive por conta da escassez de mão de obra de qualidade em grande número É dever do advogado do trabalhador, da empresa em especial do julgador Observar uma correta aplicabilidade da lei e da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho Sobre esse caso, nós vamos conversar com um advogado especialista em Direito do Trabalho, Ricardo Almeida Doutor Ricardo Almeida, qual é a dúvida que geralmente permanece em relação ao limite da responsabilidade das empresas contratantes? Normalmente são duas dúvidas Primeiro, até que ponto vai a responsabilidade em relação às verbas que seriam devidas pela contratação E o segundo ponto, o limite temporal em relação à contratação Qual é a proporção da responsabilidade da empresa? Então, em relação ao primeiro ponto, qual é a responsabilidade Eu diria que ela é quase que total A empresa quando contrata uma empreiteira, quem contrata um subempreiteiro Ou um tomador de serviço que contrata qualquer outra empresa Ele responde por toda e qualquer verba não paga pelo real empregador Seja hora extra, sejam verbas decisórias Assim como também é responsável em caso de um acidente de trabalho E entendo que só não é de responsabilidade da contratante As verbas de natureza personalíssima Que apenas o empregador pode cumprir Então, uma anotação de carteira, uma entrega de guias São obrigações de fazer Então, em relação a essas obrigações Eu entendo, e a maioria dos juízes também pensam dessa forma Que mesmo o contratante, o tomador dos serviços, não é responsável E o outro ponto que também tem alguma dúvida É em relação à proporcionalidade da responsabilidade Seria isso Se um empregado trabalha por dois anos em uma determinada empresa E desses dois anos presta serviços para um determinado tomador Apenas por seis meses Qual é a responsabilidade desse tomador? E o melhor entendimento é que essa responsabilidade seja limitada a esses seis meses Ou seja, horas extras, se forem devidas, apenas em relação a esses seis meses O eventual acidente do trabalho Apenas se tiver ocorrido no período em que houve essa contratação Então, essa questão de proporcionalidade da responsabilidade E a limitação Até exatamente quais verbas que um tomador de serviço deveria pagar Doutor Ricardo, para ficar mais claro É quando o governo federal, ou o estado, ou o município Eles contratam uma construtora para fazer uma determinada obra Daí é essa empresa que é obrigada a arcar com todas as responsabilidades Sobre o trabalhador e não o estado, é isso? Não, na verdade é assim Seria um terceiro ponto, inclusive, de muita importância para ser mencionado Que é, eu entendo que deveria ser analisado um caso a caso E na prática isso pouco ocorre Quando existe uma contratação pelo governo, por exemplo E normalmente são feitas em relação a grandes empresas Na prática se ocorre muito a subcontratação Então, o empregado do subcontratado Que por vezes sofre com alguma falta de pagamento de verbas Por parte do seu real empregador Quando ele entra na justiça, que ele procura advogado Ele entra contra o empregador, contra a grande empresa E contra o órgão federal que realizou essa contratação Em regra, nas sentenças, os juízes têm dado a responsabilidade subsidiária Também do órgão contratante, da administração pública Eu já penso diferente Penso que a partir do momento que existe uma grande empresa Que foi contratada dentro da sua legalidade E que essa empresa tem amplas condições De arcar com qualquer valor pleiteado na ação Entendo que poderia o juiz de plano estabelecer a exclusão do tomador de serviço No caso, o órgão da administração pública Por quê? Porque o princípio dessa responsabilidade É a chamada culpa em vigilando e em eligendo Ou seja, aquele que contrata Ele tem que ter o cuidado ao eleger o seu contratado E tem que vigiar o seu contratado na sua prestação de serviço Se um órgão público Ou nesse caso, até mesmo particular Tem esse cuidado E contrata uma grande empresa Se essa grande empresa subcontrata Qualquer dano que venha por parte dessa subcontratada A meu ver, tem que parar nessa primeira grande empresa contratada Porque você, particular ou administração pública Você foi diligente na época da sua contratação E existe, isso é claro, quando existe uma notória condição De solvência por parte dessa grande empresa Então, entendo que seria a aplicabilidade da súmula 331 Ela deveria parar nessa empresa contratada É claro que se de alguma forma Não for notória essa solvência da empresa Sim, independente de ser um órgão da administração pública Ou particular, deveria responder Doutor Ricardo, o que trata essa súmula 331 Do Tribunal Superior do Trabalho? A súmula basicamente trata da contratação de prestação de serviços Da subcontratação E a limitação do inadimplemento das obrigações trabalhistas Por parte desse subcontratado E a responsabilidade do tomador de serviços A súmula 331 tem quatro incisos E coloca sobre a contratação Da legalidade da subcontratação Porém faz a ressalva no seu inciso 4º De que o inadimplemento das obrigações trabalhistas Por parte do empregador Implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços E essa subcontratação que o senhor acabou de explicar Ela vem gerando muitas dúvidas No entendimento da Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho na prática Tem se limitado a buscar apenas a prova Quando o reclamante, o empregado entra com o processo A Justiça do Trabalho tem se limitado apenas A essa prova da prestação de serviços É empregado de uma subcontratada Demonstrou a prestação de serviços Numa determinada obra Em favor de uma determinada empresa Tem vindo a condenação Eu já entendo que deveria haver uma análise Mais precisa e caso a caso Porque por vezes A contratação Ela é feita, por exemplo Por um grupo É um tipo de serviço Que não se beneficia diretamente Dessa contratação É diferente de uma incorporadora As incorporadoras não erguem o prédio Contratam as construtoras As subempreiteiras Com a finalidade de comercializar Aquela construção Uma rede de supermercado Uma igreja, por exemplo Contrata uma construtora Que faz uma subempreitada Eu já observo com ressalvas Essa responsabilidade Então, na prática Na Justiça Hoje em dia Limita-se a prova Da prestação de serviços O que eu entendo Que é de certa forma equivocado Muito bem Nós conversamos com o advogado Especialista em Direito do Trabalho Doutor Ricardo Almeida Falando a respeito Da terceirização de mão de obra Na Justiça do Trabalho E a aplicação da súmula 331 Do Tribunal Superior do Trabalho Doutor Ricardo Almeida Muito obrigado pela participação Eu agradeço Agora uma hora e 18 minutos Eu agradeço Eu agradeço